...pousa no Campeonato Mineiro. O primeiro foi marcado pelo Wellington. Vamos ver se a gente tem um replay aí pra confirmar esse pênalti. É o Thiago Ribeiro que tá ali, né? Tem não, vamos ver logo a cobrança do Wellington. É porque era o Thiago Ribeiro que você pediu, né? Que você joga muito o Thiago Ribeiro. É um bom jogador, mas você joga muito. Cobrança firme do Wellington Paulista. E aí o lateral Diego Renan, uma das boas revelações do último Campeonato Brasileiro, né? Fez a jogada ali de ultrapassagem pelo meio, né? Interessante, né? Não é aquela jogada típica do lateral que passa rente à linha lateral. Passou pelo meio da área, recebeu. E aí depois desse desvio na zaga, o goleiro rebate e o Dudu chega firme pra botar no ângulo.